Nabroc Ou literalmente Necrocalça Ou calça da morte Já ouviu falar? Já conhecia essa palavra? Eu acho que a maioria não Pois trata-se de uma espécie De vestimenta Uma espécie de calça Que era feita com a pele De um homem morto Olha que interessante Que coisinha mais atraente De acordo com o antigo ritual De bruxaria lá do século XVII Essa vestimenta Era capaz de atrair Um fluxo constante E infinito De dinheiro Para quem a vestisse Ficou interessado? Quer resolver seus problemas financeiros? Quer solucionar a sua vida? Nunca mais se preocupar com boleto? É só acompanhar esse vídeo E ter estômago Bom Para confeccionar uma necrocalça Primeiro você precisa Da permissão de uma pessoa É isso aí Tem que ser civilizado Você precisa que uma pessoa Permita Que após ela morrer Você vá lá E tire a pele dela Para fazer a calça Imagina essa conversa Imagina essa conversa Que conversa interessante Você vai na casa do seu amigo E diz E aí parça Tudo bem? Como é que você está? Tudo tranquilo? Ah, eu estou precisando Um favor Estava pensando aqui Quando você morrer Posso arrancar a tua pele Para fazer uma calça? Você não vai estar usando mesmo Você não vai precisar Não vai te fazer falta Imagina Papo lúdico Isso deve funcionar Super bem Mas Digamos que você conseguiu Após obter a permissão Desse seu amigo Que tem que ser muito Seu amigo Para você arrancar A pele dele Você espera ele morrer É Espera o cara morrer Não é para matar o cara Se matar o cara Não funciona Espera ele morrer Essa relação ia ficar Muito estranha O cara ia ficar Olhando para você O tempo todo Pensando que Você estava desejando Que ele morresse Imagina o cara Ficar doente Você vai visitar ele No hospital Ei, está bem? Ele é todo Eu morri ainda Né? Diz que nunca mais Ia ser a mesma Essa relação Mas Quando ele morrer Você tem que esperar Ele ser enterrado Esse detalhe É importante Eu fiquei me perguntando Sobre isso Quando eu li o texto Mas é assim mesmo Tem que esperar O cara ser enterrado Se ele não for enterrado Primeiro Não funciona Tem que esperar O cara ser enterrado Aí você vai lá E desenterra ele É Tem que ter esse trabalho Você desenterra o cara E aí Esfola a pele dele Da cintura para baixo Você Tira a pele Toda Olha E enterra o cara De novo Né? Seja educado Aí você vai pegar Essa pele E você vai curtir A pele Tudo faz parte do ritual Tudo faz parte do processo Você vai curtir a pele E quando ela estiver Curtida Mas ainda fresca Olha que gostoso Ainda fresquinha Você vai vesti-la Ela tem que ser vestida assim Fresquinha Só que para funcionar Não basta só isso Não Não é tão fácil assim Você precisa conseguir Uma moeda Que você vai roubar De uma viúva Durante uma festividade Natal Natal Páscoa Até o finado está valendo É feriado É festividade Pode Você vai lá E rouba a moeda Da viúva Você vai pegar Essa moeda Que você roubou Tem que roubar Não adianta pedir Não adianta ganhar E você vai pegar ela E vai pegar Um pedaço de papel E nesse pedaço De papel Você vai desenhar Um símbolo Chamado Nabroch Castafur Algo do tipo Essa pronúncia Se não está correta Vai ficar assim Mas você vai desenhar Esse símbolo Do papel Vai juntar ele A moeda E vai colocar No escroto Da calça Porque eu não sei Se vocês entenderam Vai cortar O cara A pele dele Da cintura Para baixo Ou seja Certas partes Dele Vai ter que sair Junto Gente E essas Eu acho que não Funciona com mulheres Tá Essa parte Você vai ter que colocar Lá No escroto Também conhecido Como o saco Esse símbolo E essa moeda E aí É só esperar O dinheiro vir Ó Facinho O dono Da necrocalça Dessa maravilhazinha Poderia Se bem quisesse Usá-la Durante sua vida Inteira O que é uma situação Que eu fico Imaginando Aqui Bom Ele podia usar Durante a sua vida Toda E segundo Esse feitiço Ele passaria A vida inteira Usufruindo De riqueza Infinita Há quem pode achar Um bom negócio O problema É que esse sujeito Simplesmente Está proibido De morrer Usando a necrocalça É Não pode morrer Usando ela Porque se ele Se ele morrer Usando a necrocalça O corpo dele Vai ficar Imediatamente Infestado De piolhos E até aí Que a gente Pensa Mas Né Está morto Quem liga Para os piolhos Só que Não é só isso Já notaram Que com essa calça Nunca é só isso Ele não vai ficar Só o corpo Infestado De piolho O cara Vai ficar vagando Por toda A eternidade Pela terra E eu acho Que isso Ninguém quer Né Então Ele simplesmente Não pode morrer Usando Tipo Ele percebeu Que está meio Que tendo um ataque Cardíaco Tem que tirar a roupa Tem que tirar o negócio Vai ser atropelado Por um carro Rapaz Como é que ia fazer Se afogar Sabe Eu consigo pensar Numas mil maneiras De não dar tempo Do cara tirar A tal da calça Eu tenho a impressão Que o índice De cara Que ficava Com piolho Era enorme Era muito grande Porque eu acho Que não dava tempo Gente Não dava Como é que o cara Sabe que vai morrer Não é todo mundo Que sabe Não pode morrer Usando a calça Mas A calça Bom Não sei como pô Fala sério agora A necrocalça Podia ser passada De geração Em geração Não tinha problema Quanto a isso Ou seja O pai Que era usuário Dela Poderia muito bem Passá-la pro filho Caso o filho Quisesse ficar usando Essa coisinha Que até então Devia estar bem cheirosa Também Para continuar Para continuar atraindo dinheiro O problema É que eles tem que fazer Um certo malabarismo Porque o novo usuário Tem que vestir a perna direita Da necrocalça Antes do antigo usuário Tirar a perna esquerda Se não Não funciona O que é outra cena Bem interessante De se imaginar Principalmente No caso Do usuário antigo Está sei lá Moribundo Doente Imagina ele fazendo Esses malabaritos Para passar a calça Para o filho Eu ia preferir Atrasar os boletos Com certeza Eu prefiro Atrasar os boletos Mas se você aí Que está acompanhando Esse vídeo Gostou da ideia Aí anota aí Eu vou Vai estar aqui Vai estar nas imagens O símbolo Que você precisa desenhar A receita Está aí Só me conta Depois se funcionou Se você ficou rico Eu vou ficando por aqui Quem assistiu Esse vídeo E gostou Deixa aquele joinha Comenta aí Para me dizer O que achou Dessa história Quem chegou no canal Por esse vídeo Eu já convido A se inscrever Ativar o sininho Continuar nos acompanhando Tem muita história Maluca por aqui Vídeos todas as Quartas e sábados Abraços Fui